É a TVE, então, na transmissão do desfile Farroupilha. Completa a semana Farroupilha, durante toda a semana, uma série de comemorações, o acampamento Farroupilha à beira do Guaíba. E nós, nessa transmissão, com imagens diretamente da avenida Edivaldo Pereira Paiva, avenida Beira Rio, bem junto ao Guaíba. Nós queremos lembrá-lo que você pode acompanhar a nossa transmissão também pela internet, se tiver parentes, se tiver amigos que morem fora aqui do Estado e que desejam acompanhar. Acesse o site da TVE, www.tv.com.br, vai lá e acompanhe a nossa transmissão do desfile, essa parte cívico-militar que está encerrando. Daqui a pouco, teremos imagens, então, do desfile temático. Eu estou aqui com o historiador, com o diretor técnico do IGTF, Cláudio Kinerin. Kinerin, agora, o desfile temático também é um resgate um pouco da história, né? Porque ele vinha sendo realizado num outro dia, desta vez ele vai ser realizado juntamente com o desfile das tradições, com o desfile dos CTGs e também com a parte cívico-militar. Mas é um resgate da história do Rio Grande do Sul. No início dessa celebração, que a gente falou, começou lá em 1964, instituído por lei, costumava-se definir um personagem ou um determinado fato da Guerra Farroupilha para ser celebrado aquele ano. Então, um ano era homenagem ao Davi Canabarro, ao Bento Gonçalves, ao Antônio Souza Neto, ou a República Juliana, ou a Batalha do Barro, a Batalha... Com... há 10 anos atrás, um pouco mais, o pessoal decidiu fazer esse desfile temático, que ocorria junto com o desfile Farroupilha. E, como é temático, começaram a escolher determinados temas para celebrar e relembrar. É interessante, né? Essa proposta, ela ocorreu em 2, 3 anos, separado do desfile tradicional, mas esse ano volta, né? Ocorrer agora com o desfile tradicional. Esse ano, o tema é Eu Sou do Sul. Tempo bastante amplo, né? O que pode ser Eu Sou? Poético, filosófico. Eu Sou do Sul. Celebraram já o fogo. Foi o primeiro tema fora dessa ideia da historiografia, de lembrar apenas a historiografia Farroupilha, né? Foi o primeiro tema, foi o fogo. Antes mesmo, existiu o desfile temático, né? Depois, outro ano, celebrou a paz, né? Enfim. Depois, começaram a fazer a escolha de vários temas. Certo. Agora, Demetrio Xavier aqui com a gente também. Demetrio, essa questão de Eu Sou do Sul, que é o tema do desfile temático desse ano, mas tem muito de poesia, né? Isso envolve a tua área aí. Sem dúvida nenhuma. A música resgata muito. Alguém pode estar pensando, sei lá, no Jorge Luiz Borges, com seu conceito de sul, com esse sul enorme, que deu tanto pano para manga na literatura, mas também nesse sentimento de identidade. Eu, por exemplo, talvez não seja a coisa mais comum das pessoas verem quando alguém está piuxado, como se convencionou a chamar quando a gente está vestido a gaúcha, eu estou com um lenço celeste. Eu uso um lenço celeste para nunca deixar de representar o Uruguai e a Argentina neste conceito de gaúchismo, de sul, enfim. Sul, sur, gaúcho, gaúcho. É muito interessante que a gente lide com essa identidade de uma forma compartilhada, porque a gente ganha muito, a gente ganha muita beleza neste sul maior e muito sentido histórico também. O Quineirinho já compartilha mais o lenço vermelho, Maragato. Não, eu, se fosse me orientar pelas posições políticas, eu seria branco, eu seria um chimango. Todo ideário dos chimangos é um ideário idealista, que tem muito ligado também ao materialismo dialético, tem algumas ligações com o materialismo dialético. Mais conversa que a gente vai ter daqui a pouquinho mais, falamos de poesia, falamos disso tudo, agora vamos voltar para a avenida. Continuamos, então, com o desfile de vários setores da Secretaria de Segurança. Em especiais, os trabalhadores da segurança pública. Da mesma forma, em 2014, serão inaugurados mais dois presídios de Venâncio Aires e Canoas e mais quatro estabelecimentos prisionais em 2015, criando no total 4.700 vagas no estado do Rio Grande do Sul. Esta gestão investiu ainda em cursos de capacitação e qualificação profissional, além de promover melhores condições de segurança e condições de trabalho. A SUSEP inovou, viabilizou mais de 4 mil tornozeleiras eletrônicas no regime semiaberto do Rio Grande do Sul. Hoje, são cerca de 1.300 pessoas monitoradas no sistema prisional por esta tecnologia. Foram adquiridos novos coletes, multi-ameaça, pistolas, escopetas, calibre 12, submetralhadoras e equipamentos de raio-x. No transporte, a instituição passou a contar com 150 veículos para a área administrativa e novas viaturas xadrez, utilizadas no transporte de tetentos para audiências. Como um projeto inovador no sistema prisional nacional, foi criado no ano de 2013 a assessoria de direitos humanos, que tem como prioridade desenvolver ações que buscam garantir os direitos de homens, mulheres, jovens, povo negro e população LGBT em situação de prisão. A assessoria de direitos humanos também desenvolve ações voltadas aos visitantes e aos servidores da SUSEP. Em 2014, também foi instituída a primeira ouvidoria penitenciária, a fim de garantir a escuta popular nos serviços públicos. Neste desfile farroupilha de 2014, a SUSEP está representada pelos servidores da Divisão de Segurança Escolta, unidade responsável pela execução de atividades operacionais, como movimentações externas de presos para apresentação em audiências judiciais, transferências entre estabelecimentos prisionais, escoltas de alto risco e custódia hospitalares. e custódia hospitalares. MÚSICA 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 A SUSEP conta também com o GAES, grupo de ações especiais responsável pela intervenção imediata em estabelecimentos prisionais, operações especiais de segurança, ajudando também nas escoltas de alto risco. MÚSICA 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 A SUSEP saúda o MTG, os participantes do desfile, farroupilha e toda a população gaúcha. MÚSICA 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 Vem chegando ao palanque oficial do desfile da Semana Farroupilha, o Instituto Geral de Perícias, a Perícia Oficial do Rio Grande do Sul. O IGP é um dos órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Superintendência de Serviços Penitenciários. A existência do Instituto Geral de Perícias como órgão autônomo de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul foi prevista na Constituição Estadual promulgada em 1989 pelo artigo número 124, MÚSICA 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 São órgãos responsáveis pelas atividades fins do IGP, o Departamento Médico Legal, DML, o Departamento de Identificação, DI, o Departamento de Criminalística, DC, o Departamento de Perícias Laboratoriais, DPL, ao qual está vinculado o Laboratório de Genética Forense, responsável pelas análises de DNA e o Departamento de Perícias do Interior, DPI. Neste 20 de setembro, data em que os gaúchos reverenciam a Revolução Farroupilha, marco da história e da formação política da sociedade rio-grandense, o Instituto Geral de Perícias, IGP, marca presença no desfile que celebra a cultura e a tradição do nosso Rio Grande. Muito obrigado. Voltamos então com a transmissão, quer dizer, já estamos na transmissão, mas nós daqui do estúdio estamos acompanhando o desfile da Semana Farroupilha, hoje 20 de setembro, uma data de festa. Eu estou aqui com o Demetrio Xavier, apresentador da FM Cultura, sociólogo, e também com o Cláudio Kinerin, que é o diretor técnico do IGTF, historiador. Vocês falavam agora aqui no intervalo, a gente mostrando as nossas forças de segurança, mas que nem sempre, ou a figura tradicional, aquela figura do gaúcho, nem sempre se relaciona bem com essas, com as instituições, com as figuras. E hoje estamos todos festejando. Sem dúvida, é um exemplo do que a gente comentava antes, quer dizer, as coisas vão se integrando ou vão se resolvendo ao longo da história, e a gente não pode fotografar um momento em que havia um conflito específico, dizer, ah, mas isso perde o sentido. Não perde, o sentido vai se adquirindo com o tempo. Assim é que daqui a pouco a gente vai estar vendo o desfile da Cavalhada, todas as pelagens, aquela policromia, e eu me lembro do Jaime Caetano Brown dizendo, tirante o pelo melado, qualquer flete dá destouro. Se boto as garras num moro, saio a torear delegado. Uau! Interessante a gente ver o desfile da polícia e pensar que era importante para um gaúcho torear delegado. Torear é desafiar o delegado. Martim Fierro está lá escondido quando a polícia vem pegá-lo e ouve o barulho de uma lata. O que será essa lata? A lata era o sabre, era algo da indumentária oficial, da farda militar, que ele falava com esse desprezo. Eu não uso lata, eu uso a minha faca, o meu cutígio, o meu facon, já um portuguesismo facon. Isso é muito interessante, realmente esse gaúcho histórico, original, inicial, nasceu muito em oposição à instituição de uma maneira geral, né, Cláudio? Naquela sociedade daquele momento existiam os militares, os tropeiros, enfim, os estanceiros, os charqueadores, os peões livres, e lá, excluído à margem da sociedade, existiam os galdérios, índio-vagos, que estavam realmente à margem daquela sociedade que estava sendo construída ali. Muito dito pelos brancos, enfim, os fora da lei, os vagabundos, os xangadores, enfim... Moços perdidos. Perdidos, então por isso que... e eles não tinham acesso à terra, caçavam um gado selvagem, carneavam, tiravam apenas o couro e a gordura para vender no porto de Montevideo, Buenos Aires, trocar por alguns, um pouco de sal, um pouco de erva, um pano para se cobrir, enfim... Esses eram os gaúchos originários e que foram perseguidos, né, pelas instituições e pelo Estado, né, acabando com os... lá no cercamento dos campos, né, eliminou aquele espaço do gado selvagem, do gado, né, vago e eles acabaram... esse gaúcho originário, vagabundo, acabou desaparecendo, né, se integrando às instâncias existentes ou indo para a cidade, ficando um gaúcho a pé. E o interessante é que hoje, né, estamos todos integrados, inclusive com as figuras, com os imigrantes que vieram para cá. Claro que sim. E, aliás, a festa hoje aí mostra bem, né, essa mistura. É, isso também passa por um outro aspecto que a gente nunca pode deixar de comentar. A confusão, a discussão sobre essa análise histórica não é tão intensa, por exemplo, no Uruguai e na Argentina, porque não aconteceu o que aqui aconteceu de que gaúcho passou a ser um gentílico. Isso sempre acaba atravessando um pouco a discussão a respeito de quem é esse gaúcho, quem foi esse gaúcho, estamos falando deste tipo originado a partir daquele gado solto, alçado que havia aqui, esse tipo da metade sul, sudoeste, ou estamos falando do rio-grandense. Aí, claro, que é muito mais acirrada a discussão a respeito de, poxa, mas eu sou gaúcho porque sou rio-grandense e não tenho nada que ver com essa história aí. Não vai acontecer isso na Argentina e no Uruguai porque não é um gentílico. Mas, afinal, o que se comemora, então, hoje? 20 de setembro. Nerim. Aquilo que já... O sentimento de ser gaúcho, o sentimento, o pertencimento... Gaúcho e rio-grandense. Rio-grandense, gaúcho brasileiro. E foi construído um gaúcho brasileiro. O discurso literário, o discurso historiográfico construiu um tipo de gaúcho brasileiro, inclusive criando fronteiras identitárias com o gaúcho oriental, o gaúcho argentíndice. Não, o gaúcho brasileiro, tem textos assim, o gaúcho brasileiro é ordeiro, é pacato, é um homem da ordem. O bagunceiro, o vagabundo e tal é o gaúcho castelhano. Tem textos de historiadores aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente construiu um gaúcho nosso. Bom, a gente está acompanhando aí, a gente está começando agora o desfile temático. Então, tem o piquete do orçamento participativo, a gente viu falar. Vamos acompanhar um pouco da avenida, então vamos ver agora o começo do desfile temático. ... aproximando do palanque, parceiro. Na avenida, mostrando que esse piquete tem força da comunidade. Vamos receber com muito carinho o piquete do orçamento participativo, tradição e força da comunidade. Nossas saudações a todos os tradicionalistas participativos. Sejam bem-vindos aqui no nosso desfile do dia 20 de setembro, aonde o orçamento participativo Elomir Malta também vem congregar Fazendo Cultura. O piquete do orçamento participativo de Porto Alegre foi fundado a 20 de setembro, de aniversário hoje, de 2009. Esse piquete é composto por lideranças comunitárias aberta à população. O patrão do piquete é o Maurício Melo. E o orçamento participativo está completando 25 anos de muita luta e conquistas. Vamos aplaudir o orçamento participativo de Porto Alegre. Seu projeto cultural é inserção e resgate das crianças, dos adolescentes, juventude e idosos, nas tradições gaúchas. Orçamento participativo de Porto Alegre. O seu lema, tradição e força da comunidade. O orçamento participativo Elomir Malta aponta as dificuldades e construir soluções e exercer a democracia participativa. E mantém a liderança desse piquete o patrão Maurício Melo. Vamos aplaudir na avenida, em frente ao palanque oficial, o piquete do orçamento participativo de Porto Alegre. Orçamento participativo! Orçamento participativo na avenida, em frente ao palanque Cub Bullock, o piquete do orçamento municipal. Na avenida, no dia do desfile temático e tradicional do 20 de setembro de Porto Alegre. Tradição e força da comunidade. Esse é o lema do piquete da OP, do Orçamento Participativo. OP! 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 E neste momento vamos chamar a repórter Lívia Guilhermano que tem mais informações da avenida. O desfile temático vai começar daqui a pouco. Ele acontece há 13 anos aqui em Porto Alegre, mas este ano está um pouco modificado, pois por falta de recursos ele teve que ser realizado juntamente com os desfiles cívico e tradicional, hoje no dia 20 de setembro. Ele estava sendo realizado antes, no dia 19 de setembro, na noite anterior ao desfile Farroupilha. O desfile este ano trata do tema Eu Sou do Sul. A previsão de duração é de 50 minutos. Vão participar membros de GTGs, DTGs e também de escolas de ensino médio e fundamental. O desfile este ano vai trazer o tema histórico com a encenação da Revolução Farroupilha e também vai falar sobre costumes aqui do Sul, como o chimarrão, a dança típica do Estado e também a música. Enfim, elementos que fazem parte da nossa cultura. Lena, é com vocês. Então, daqui a pouco, começa o desfile temático. Já tem um preparatório ali com o piquete do orçamento participativo. Mas essa questão Eu Sou do Sul é uma letra de uma música do Elton Saldanha, não sei se o seu Quinerim, não, eu demeto que vai falar. Mas antes da gente falar sobre a letra do Elton Saldanha, vamos falar, eu queria ver com o Quinerim essa série de bandeiras. Vocês falavam antes do gaúcho brasileiro, do gaúcho rio-grandense, dessa identidade. E a série de bandeiras, as representações dessas bandeiras que estão? São os embaixadores, inclusive foram premiados pelo governo do Estado, uma cerimônia lá no parque, são chamados os embaixadores dos gaúchos, dessa diáspora, verdadeira diáspora, que ocorre de gaúchos que subiram o oeste catarinense, paranaense, Mato Grosso do Sul, Roraima, Acre, enfim, Bahia. Hoje estão dissimilados por todo o chamado gaúcho brasileiro, inclusive em outras partes do mundo. Nós temos, fora do Rio Grande do Sul, mais de 1.500 CTGs, Centro de Tradições Gaúchas, fora do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 1.500 CTGs filiados ao movimento tradicionalista gaúcho e outros tantos não filiados a essa federação. E ali tem uma representação do Chile, de alguns CTGs, de lá. Nós temos CTGs, alguns CTGs nos Estados Unidos. E é interessante falar isso, e falo isso, porque o movimento lá com Barbosa Lessa surge uma contraposição à globalização e à cultura norte-americana, estadunidense, que chegava aqui muito através do cinema e através da música. Foi uma espécie de reação, vamos valorizar o que é nosso, o que é da nossa terra, o que é do nosso chão, porque nós estávamos engolidos por um americanismo, um norte-americanismo. Então, e hoje nós temos CTGs lá nos Estados Unidos da América. E o nosso cinema aqui também está fortalecendo essas imagens. Claro, isso que esse movimento de 47, 48, que é esse movimento tradicionalista mais contemporâneo, o início dele, porque também já tinha havido algo semelhante no final do século XIX, mas esse movimento a gente tem que pensar que é exatamente no pós-guerra, naquele momento em que após a Segunda Guerra Mundial, se definem os eixos de poder mundial que vão ser aquilo que se chamou de Guerra Fria, e é necessário alinhar-se dentro desse conflito. E é aí que a cultura norte-americana entra realmente com muita violência. Então, aqueles meninos, que a gente também tem que lembrar disso, o Lessa, o Paixão, o Ciro, o Glauco, esses eram meninos que começam a reagir a isso de uma maneira muito interessante. A gente quer voltar para a Avenida, mas eu quero que tu resgate, então, o Eu Sou do Sul e a música do Elton Saldanha, isso fala rapidamente. Pois é, é uma música bonita do Elton Saldanha, por isso é interessante a gente recordar isso. Claro que o Eu Sou do Sul é uma frase que qualquer um de nós diz e poderia dizer, mas acho que é daí, né, Cláudio, que vem a referência para o Distrito Temático. Está começando agora o Distrito Temático, vamos acompanhar mais. E trago notícias a todos. Convido ao público para assistir o espetáculo Eu Sou do Sul! E trago notícias a todos. Somos do Sul, uma terra hospitaleira, da cidade litoral, da serra ou da fronteira. Em nossas veias corre a miscigenação, vulguis, italianos, portugueses e alemão. Somos guerreiros, honramos a bandeira, e se tiver peleia, somos de revolução. Amamos nossa terra, e de qualquer maneira, temos estampado em nosso peito o teu brasão. Eu Sou do Sul, somos do Sul, desfila teu orgulho e tua história. Fogo do Sul, Rio Grande do Sul, desfilam tuas belezas, tuas glórias. Eu Sou do Sul, somos do Sul, desfila teu orgulho e tua história. O povo do Sul, Rio Grande do Sul, desfilam tuas belezas, tuas glórias. Invernada de abertura, etnias. Apresenta a miscigenação, que é o povo gaúcho. O primeiro quadro conta com a presença de 14 mulheres, que através do figurino e lampejos de movimentos característicos, na coreografia irão representar algumas etnias, que contribuíram para a formação da cultura gaúcha, tais como italianos, alemães, afro-brasileiros, índios portugueses, espanhóis e argentinos. O segundo quadro é a formação por peões que trazem o figurino, gaúcho reportando o público a um dia de festa, portando na coreografia até as bandeiras de alguns povos, formadores e também de alguns países pertencentes à América Latina. E para finalizar a exaltação, a bandeira rio-grandense, acompanhada de 19 tradicionalistas, carregando adereços que foram herdados das culturas destacadas. Qualquer lua, sob qualquer céu, nossa indumentária, banda tradição, um poncho para um frio, a vargatas pro verão, e no rodeio, tiro de laço e gineteada, embarcação do gado ou domando uma potrada, o cavalo pra o gaúcho, não criou pra um banheiro, brilha um esfora do garrão, nome campeiro. Eu sou do sul, somos do sul, desfila teu orgulho e tua história. povo do sul, rio grande do sul, desfilam tuas belezas, tuas glórias. Eu sou do sul, somos do sul, desfila teu orgulho e tua história. povo do sul, rio grande do sul, desfilam tuas belezas, tuas glórias. A fisionomia do Estado retrata a postura, a forma de vestir-se, a expressão facial e corporal, os hábitos, os costumes, o vocabulário e a educação dos nossos filhos através de brincadeiras saudáveis. A nossa terra é identificada por seus lenços brancos e colorados, partido republicano e federalista. Os padres jesuítas espalhavam ensinamentos de ofícios como música, artesanato, trabalho e catedização dos índios. O incentivo é gaiteiro, churrasco e chimarrão, que toque uma valsa, um bugio, um vaneirão. Comanda seu posteiro, a dança do pezinho, um balaio, a cana verde e um chó de carreirinho. Ou um poeta recitando em verso e prosa, ou de improviso, a alegria de uma prova. Nossos monumentos, heróis em construção, Vento Gonçalves e o Laçador Paixão. Eu sou do Sul, somos do Sul, desfila teu orgulho e tua história. O povo do Sul e o grande do Sul desfilam tuas belezas, tuas glórias. Eu sou do Sul, somos do Sul, desfila teu orgulho e tua história. O povo do Sul e o grande do Sul desfilam tuas belezas, tuas glórias. Essa é invernada de abertura etnias e também é invernada a fisonomia do Estado, que retrata a postura, a forma de vestir a expressão facial e corporal, os hábitos, os costumes, o vocabulário e educação de nossos filhos através do Lomer, das brincadeiras saudáveis, a nossa terra. É identificada por seus lenços brancos e colorados, partido republicano e federalista. Os padres jesuítas espalhavam ensinamentos de ofícios como música, artesanato, trabalho de catequização dos índios. Eu sou do Sul, Alexandre Brunet. Um ronco de bugio, um quero-quero gritador, um brinco de princesa que atrai o beijador. Obras da natureza e símbolos do Estado formam a fauna e a flora do nosso rio grande amado. E os dias missões, toem um vinho serrano, se for lá na fronteira, um abraço pros hermanos. Santa Maria, que nos cobre com seu véu, São Pedro Padroeiro, faz um gaúcho lá no céu. Eu sou do Sul, somos do Sul, desfila teu orgulho e tua história. Povo do Sul, Rio Grande do Sul, desfilam tuas belezas, tuas glórias. Eu sou do Sul, somos do Sul, desfila teu orgulho e tua história. Povo do Sul, Rio Grande do Sul, estilam tuas belezas, tuas glórias. No to, uma letra gain toda, desfilaize a música clínica clínica, E bem-vindo, devagarito no mar, aproximando-se, a Invernada Revolução Farroupilha. A Invernada representa na avenida uma das batalhas de nossa Revolução Farroupilha, que é a do Arroio Ceival. Na sequência terá um acampamento Farroupilha com enfermeiras e médicos para atender os farrapos feridos. A terceira parte do desfile será uma assembleia, aonde será empossado o general Pinto Gonçalves, como presidente de nossa República Rio-Grandense. Somos do Sul, uma terra hospitaleira, da cidade litoral, da serra ou da fronteira. Em nossas veias corre a miscigenação, Mugres, italianos, portugueses e alemão. Somos guerreiros, honramos a bandeira, e se tiver peleia, somos de revolução. Amamos nossa terra e de qualquer maneira, temos estampado em nosso peito o teu brasão. Eu sou do Sul, somos do Sul, desfila teu orgulho e tua história. Pobo do Sul e o Grande do Sul desfilam tuas belezas, tuas glórias. Eu sou do Sul, somos do Sul desfila teu orgulho e tua história. Pobo do Sul e o Grande do Sul desfilam tuas belezas, tuas glórias. A invernada Revolução Farroupilha apresenta na avenida uma das batalhas de nossa Revolução Farroupilha, que é a do Arroio Ceipal. Na sequência terá um acampamento Farroupilha com enfermeiras e médicos para atender os farrapos feridos. A terceira parte do desfile será uma assembleia onde será empossado o general Bento Gonçalves como presidente de nossa República Rio Grandense. De pote de bombacha, de lenço e de chapéu Sob qualquer lua, sob qualquer céu Nossa indumentária como manda a tradição O poncho para o frio, a alpargatas pro verão E num rodeio tiro de lacis inerteada Marcação do gado ou tomando uma potrada Cavalo pra o gaúcho é o que é o companheiro Brilhão esfora no garrão do homem campeiro A bandeira do Rio Grande do Sul que me sua origem na República Rio Grandense em 1836, denominada bandeira oficial Farroupilha sem o brasão em 1891, no governo de Getúlio de Júlio de Castilho foi oficializada a inclusão do escudo o brasão das armas com a frase liberdade, igualdade e humanidade A invernada apresenta as cores verde, vermelha e amarelo da bandeira que tremula nos eventos ocasiões especiais em que instituições públicas e privadas o brasão das armas conduzido pela guarda de honra e bandeiras em movimento símbolos de uma história que orgulhosamente nos identificam Somos do Sul Essa é a invernada, bandeira e brasão De pop, de bombacha, de lenço e de chapéu Sob qualquer lua, sob qualquer céu Nascendo uma entalha como manda a tradição Um poncho para o vio, alpargatas pro verão E num rodeio, tiro de laço e gineteada Marcação do gado ou domando uma potrada Cavalo pra o gaúcho, campeão, companheiro Brilhão e esfora no garrão do bicampeiro Eu sou do Sul, somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Pobo do Sul, Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas, tuas glórias Eu sou do Sul, somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Pobo do Sul, Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas, tuas glórias Invernada, bandeira e brasão A bandeira do Rio Grande do Sul Que teve sua origem na República Rio Grandense Em 1836 Denominada bandeira oficial Farroupilha sem o brasão Em 1891, no governo Júlio de Castilho Foi oficializada a inclusão do escudo O brasão das armas com a frase Liberdade, igualdade, humanidade A invernada apresenta as cores verde, vermelho e amarelo da bandeira Que tremula nos eventos, ocasiões especiais E em instituições públicas e privadas O brasão das armas conduzido pela guarda de honra E bandeiras de movimento Símbolos de uma história que orgulhosamente Nos identifico Somos do Sul E se tiver gaiteiro, churrasco e chimarrão Que toque uma valsa, um bugio, um paneirão Comanda seu posteiro, a dança do pezinho Um balaio, a cana verde e o chote carreirinho Um poeta recitando em verso e prosa Ou de improviso, alegria de uma trova Nossos monumentos, heróis em construção Lendo Gonçalves e o Laçador Paixão Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfila outras belezas, tuas glórias Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Eu sou do Sul Desfila teu orgulho e tua história